Oh yeah, gratificante aí. Foi para 27 fazer o meu reconhecimento. Estamos aqui com o Usa, o Radical. Como é que é Usa? Como é que tem andado o segundo? O que é que isso tem feito aí? Temos movimentado aí um pouco. Vai haver concerto amanhã não vai? Amanhã sim. Uma iniciativa nossa, Green Bus, uma caravana que de 15 em 15 dias praticamente vai girar o Algarve. Principalmente os parques do Algarve, onde vamos divulgar a nossa música e fazer concertos. O que acontece? Quem vai participar amanhã? Amanhã. Vamos ter Papi Flow, vamos ter Niga Charm, vamos ter Natas, Fozas, vamos ter Likin, Guil, Inga Gal. E mais e mais surpresas. Mas vamos ter o Andrade todos. Vai ser às três da tarde. Porque além das festas tem sol e tudo. Temos movimentado sempre um pouco. Tipo mix tapes. Há pouco tempo, há cerca de quinte dias, que temos uma cena para a rua que é mix tape DJ Maradona, number ten. Tem dez faixas. Mas é... Mas é... É um dez ou é o primeiro? Não, é o primeiro. Estamos... Eu pensei em fazer cem mix tapes. Este foi o primeiro. Conhece não. O primeiro. E... É muito participativo. O primeiro. Quem vai participar nesta... Chacau da Gang. Entre honestos. Tom Alvará, Pape e Vigó. E Quinho. É isso praticamente. Quem é que é o Che Maradona? Che Maradona é para um braço cantar e camuflar. Maruco. O braço não dá a cara. Não dá a cara. E eu estou no juro. Só junto. Só junto. É somente. 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 É radical. Tudo que é que tem andado aí a fazer no estúdio aí. Estou a continuar a compilação do Everine. Como os amigos já sabem. E também tenho ultimamente a desenvolver a cena de vídeos. Então vou aí. Vou entrevistar o pessoal aí do movimento. Em si. E onde é que eles podem ver esses filmes? Podem ver esses vídeos. Podem ver eles na internet. No meu MySpace. 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 Com barra radical. E ir para o Portugal. Com capa. Com radical com capa. Está-se bem. Está-se bem. Vamos lá. Vamos aí. Vai sair outro vídeo. Daqui a pouco. Quem já entrevistaste? O primeiro que eu estive a entrevistar foi o Soares. Depois estive a entrevistar o Real Punch com o Cristo e o G.I. Joe. O Tribute. Nós estamos na semana académica, não é? Exatamente. Um abraço para eles. Também tive a entrevistar o G.I. Joe. Tive a entrevistar também... Já nem me lembro. Estão nos quadros. Mas já estão todos dispostos, não é? Estão dispostos. Não é. Também houve o jogador. Timão. Fechado a Niga. Este é um dia. Bastante. A gente se ponho aqui por 3 horas. Você é muito conhecido... Bastante.... Kár hmmm... Karly Sousa. Tive lá ontem à noite no Déjà vu. Teve ontem à noite no Déjà vu. J Aldo para o som daqui embaixo e da discsipo de RGD. É um grande abraço. Também... e se envolver uma confusão sem senhora muito boa. Palavra de Música. É isso. E... Palavra de Música. Vamos ouvir mais música para o Pony e depois vamos voltar à conversa. Vamos ter agora quatro sons. Vamos ter o Fresno Star da InfoRap, Sticky Fingers, I Love The Street com Omar Raps, Love Deep e Onyx, South Side Suicide e Onyx e o Snatcher. São quatro sons dedicados à Onyx, não tem? Ninguém é quiz, né? Nem esse déjà vu, mas aqui para morrer pela rua, 102.7. Vinga Soja, já é frio, mas é frio. Opa!